Perdeu o cartão Nubank e eu simplesmente não sabe onde ele foi parar? Calma que nesse vídeo eu vou te ensinar como pedir uma segunda via sem pagar nada. Se você é novo por aqui, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber qualquer novidade que rolar por aqui. Se você foi roubado ou perdeu sua carteira, é importante que você bloqueie o cartão no aplicativo assim que perceber que ele sumiu, porque isso vai garantir que ninguém vai usar o cartão no seu lugar. E em seguida, basta você entrar em contato com o Nubank para pedir uma nova via do cartão. Você tem possibilidade de falar com eles no chat dentro do aplicativo, por e-mail ou por telefone. Você escolhe o que for melhor para você. Mas antes disso, tenha certeza que você não vai mais encontrar o cartão. Porque uma vez que você pedir o cancelamento e reemissão do novo cartão, você não tem mais como voltar atrás. No atendimento com o Nubank, você vai precisar confirmar o seu endereço de entrega. E assim que o cartão sair lá da fábrica, você vai receber o código de rastreio da entrega do cartão. E essa entrega pode demorar de 10 a 20 dias úteis, a depender da sua região. A entrega dos cartões do Nubank são sempre realizadas em horário comercial. Ou seja, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. E é importante que tenha alguém maior de idade na casa para assinar o recebimento do cartão. Ah, lembrando que durante esse período de processo, fabricação e entrega, você não precisa esperar o seu cartão chegar para fazer compras. Você já pode utilizar o cartão virtual. E assim que o seu cartão físico chegar, basta você desbloquear ele através do aplicativo e prontinho, você já pode fazer suas compras tranquilamente. E aí, curtiu? Então não esquece de deixar o seu like aqui. E se você tiver mais alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente vai continuar descomplicando. E aí Amém.